E o último pique de manifazia aqui é que o senhor faça uma limpeza nesse quartel, tire toda a sujeira debaixo do sofá e troque todo o comando daqui. Porque, senhor secretário, hoje em Coruatá, os maiores escândalos que estão acontecendo é com a polícia. Justiça! 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 A justiça será feita para o Brasil. Não há chance nem meio de ser de outro jeito. Não haverá, como nunca houve em nenhum caso do Maranhão, que nós não tivéssemos dado resposta. Nosso total respeito à família e à sociedade de Coruatá. Nós somos pagos para combater o crime, não para fazer crime. O papel da polícia é lutar contra criminosos, é defender o cidadão e a cidadã de bem. Porque todos nós, policiais, passamos por um custo de formação. No país, nós perdemos dois mil policiais por ano em combate contra o criminoso. E ainda assim é o nosso dever de lutar contra o crime. Pois, muito bem, senhor Antônio. Eu ouvi aqui as suas perguntas pertinentes, todas elas. Perguntas que eu mesmo fiz ainda há pouco para a imprensa aqui e fiz as perguntas lá. Essas três que o senhor fez aqui e mais outras, eu fiz ali perante a imprensa de Coruatá, onde nós pousamos o helicóptero. Perguntas que eu fiz para eu mesmo dar resposta. Não foi passando para ninguém responder, não. Nós somos um comando. E o senhor falou na delegada Wanda. Por favor. Ela está bem aqui do meu lado. Justiça! 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 Delegada formada e especializada na defesa das mulheres. Foi delegada da Mulher de São Luís. E nós criamos no Brasil, é o único estado que tem o departamento de combate ao feminicídio. E quem assumiu? A doutora Wanda. Que vai presidir esta apuração até o fim. Até deixar tudo claro. Todas as suas três perguntas, senhor Antônio. Elas serão respondidas nas páginas inscritas de um inquérito policial. Se este policial matou a Carol, não há mentira em cima da terra que cubra a responsabilidade. Cada mentira será considerada uma fraude. E cada omissão de quem era responsável para apurar será considerada um crime. E qualquer um vai responder. Tem um fato e tem atos depois do fato. Nós vamos informar a família e toda a população de comandar de todos os atos que nós vamos fazer. Nenhuma coisa ficará em segredo. Vocês vão acompanhar todos os passos até a decisão final. E eu digo aqui, no Maranhão, autor de crime nunca escapou de nós. E se fugir, nós vamos buscar onde tiver, em qualquer lugar do mundo. Não tem chance. Não ficará. Nós vamos sair daqui agora, após conversar com a família ali dentro do quartel. Vamos sair para uma reunião no fórum, falar com a senhora juíza, porque nós somos do poder executivo, que é a polícia. E existe outro poder, que é o poder judiciário, que trata de decisões judiciais sobre autor de fatos tidos como criminosos. Então, aqui, já apresento aos senhores e as senhoras. Major. Aqui o Major Luiz Augusto, novo comandante do quartel. Era subcomandante da minha cidade natal, Chapadinha. Eu sou aqui de Chapadinha. O comandante estava lá, fazendo um bom trabalho. E nós trouxemos ele de lá, e ele vai ser empossado daqui a cinco minutos, no comando do quartel de Coruatá. E estou acompanhado aqui, pelo coronel Pedro Ribeiro, 33 anos de serviço na Polícia Militar. Comandante-geral, que tem a nossa confiança, e que vem para cá, acompanhar tudo o que será feito na esfera da Polícia Militar. Ao meu lado também aqui, o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Maranhão, ex-militar da aeronáutica. Há 25 anos, meu colega, de mesma turma, formados que nós fomos na Academia da Polícia Federal em Brasília. Delegados do Maranhão, formados na Academia da Polícia Federal. Meu colega da Comissão de Combate ao Crime Organizado. Aquela que apurou os crimes de deputados do Estado do Maranhão. Hoje é o comandante-geral, homem de combate, é snipe, atirador de elite e delegado-geral da Polícia Civil. Ele veio para cá apurar tudo o que for de responsabilidade local da Polícia Civil. E está aqui comigo também. O doutor Guilherme, delegado-chefe do policiamento do interior. Ele veio para cá, vai acompanhar tudo da pasta dele, que é a chefia de polícia do interior. E tratar de designar um delegado para a cidade de Coroatá, assumir aqui a função. Também estamos acompanhados pela Escrivã no departamento feminicídio. Está na delegacia, a Escrivã, que vai ser a Escrivã do caso, que é do departamento da doutora Wanda. Então, assim, os senhores e as senhoras, saibam que tudo que tiver que ser feito, será feito com o mais criterioso rigor. Nenhuma vírgula, se houver em mentira, ficará inteira. Nós vamos desmanchar e transformar em pó e revelar a verdade debaixo do céu. Não há dúvida para isso. Os senhores, temos certeza. Eu gosto muito de Coroatá, mas hoje eu não vim a passeio. Eu vim a trabalho e vou cumprir a minha missão com toda a força que a lei manda. Não há chance de ser outro modo. Não haverá. Não há força capaz de ficar no nosso caminho para impedir o cumprimento do nosso dever. Ele será cumprido em homenagem à vida que é dada por Deus. E que nenhum homem nem uma mulher pode tirar do seu irmão ou de sua irmã. Jamais. Em respeito à família que cuidou com o amor da Carol. E em respeito à sociedade de Coroatá que espera a proteção dos órgãos de segurança pública. Nós não vamos admitir que era disso. E nesse momento, de agora em diante, por muitos dias, Coroatá estará sob a intervenção do alto comando. A responsabilidade agora é minha do comandante. A resposta agora será nossa. Tudo que acontecer, os senhores, podem responsabilizar a mim. Se alguma mentira do que foi falado aqui for praticada, a responsabilidade é minha. E eu assumo com os senhores e as senhoras o compromisso de cumprir o nosso dever. E começa agora no meu quartel uma passagem de comando para o novo comandante. O diálogo que vamos ter com a família. E já tem outra família que também quer falar conosco. Já está autorizada a falar também. Lá dentro para a gente saber o que aconteceu. E em seguida, nós vamos nos reunir com a senhora juíza da comarca de Coroatá. E daremos as respostas. Não se preocupem. Tchau, tchau.